E aí meus bebês, tudo bom com vocês? Meu nome é Vitória e sejam muito bem-vindos ao canal React TV. Galera, hoje finalmente, depois da nossa longa trajetória, depois da nossa linda trajetória aí acompanhando a história de God of War, finalmente vamos estar reagindo aqui hoje God of War Ragnarok, trailer de revelação do Playstation, Showcase, acho que é assim que se fala, né? Showcase 2021, 21, Showcase 2021 PS5, tá? Do canal Playstation Brasil. Eu tô muito curiosa, tô muito ansiosa porque me pediram muito lá no Instagram o tanto de comentário, o tanto de directs que eu recebi, de gente pedindo pra eu reagir, gente ansiosa pra reagir, ainda mais aqui no YouTube. Um monte de gente falou, cadê o trailer de Ragnarok, Ragnarok, quando que vai sair, quando que vai sair? Então hoje, é hoje, finalmente vai sair hoje, tá? Então se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo novo, link do Discord, da Nimo, meu Instagram e outros canais de Rx, vai estar tudo aqui na descrição. Inclusive, galerinha, se que vocês quiserem me chamar lá pra conversar lá no Instagram, pode chamar lá pra gente dar uma conversada que eu vou estar respondendo assim que eu puder, ok? Também lembrando que eu reagi a todas as histórias de God of War, tá? Que inclusive eu fiz uma playlist, vai estar tudo aqui na descrição, caso você queira acompanhar. E a última que a gente reagiu foi de duas horinhas aí do God of War 2018, ok? Então, bora pro vídeo que eu tô muito ansiosa, que eu já falei demais. Vamos! Então vamos começar, meus amores. Eu tô muito, muito, extremamente ansiosa. Vocês não têm noção que meu amor já tá até suando aqui, já tô com a aceleradora no coração, meu coração tá todo acelerado, porque eu tô muito ansiosa. Vamos começar a ser muito enrola em 3, 2, 1, play. Verifique a classificação indicativa. Estúdios. Caraca! Como ele tá diferente de combinação de gameplay e cenas capturado no PS5. Olha esses gráficos! Tá perfeito, perfeito! Olha essa triva! Caraca, ele tá grandão! O tempo tá acabando. Santa Monica Studio. As profecias dizem que o Fimbo Winter leva ao Ragnarok. Cara, ele tá grande demais. O meu destino não é ficar nesse bosque. Eu preciso sair! Quem era aquela? Quem eu sou? Quem é Loki? Eu não vou permitir que você lute contra os deuses. Não quero lutar contra ele. Só quero respostas. E se as respostas colocarem você em guerra contra a Asgard? Talvez minha mãe quisesse isso. Não sabemos o que sua mãe queria. Caralha, ele tá dublado de mim! Que saudade! Eu reconheço essa cara feia de longe. Vim lá atrás. Odin tem mais truques na manga do que podemos imaginar. Aqui eles são dois corpos, não são Odin? O Tyr, antigo deus da guerra deste mundo, que está morto. Então? Bom, para um cara morto, ele tem chamado bastante a atenção de Odin. Olha esses gráficos. Temos que encontrá-lo. Entrem! Eita, ok! Em nome de Arsbida, aconteceu com ele. Cara, ele tá muito grande. A gente quer parar o Ragnarok, salvar pessoas. E se o único caminho para isso for a guerra? A guerra não é o único caminho. Tô suada. Pensa menos como um pai e mais como um general. Você parece uma pessoa calma e irracional. Você é uma pessoa calma e irracional. em momentos de crise. Mano! Não se desespere. Aproveite. Saiba tirar vantagem. Mano! Olha ele! Tá montado em pé ali no alto. No esquerdo. No bode. O meu coração tá aqui. Tchê! Tchê! Você vem conosco. Mano! Quem é essa? Não acredito que acabou. Mano, meu amor... Então é isso, gente. Droga! Galera, então é isso. Acabou. Eu vou chorar. Agora vai ter acabado ali naquela parte. Na melhor parte, ainda no finalzinho. Que eu tava ansiosa. Chega aquela menina que eu não faço ideia de quem seja. E fala assim. Se vocês terão a sua resposta. Bom, alguma delas. Mano, quero morrer quando na melhor parte acaba. Eu odeio essas coisas. Eu odeio. Porque a minha sensibilidade fica assim, ó. Meu coração tá assim, ó. Mano. Milhares de coisas pra falar. Pra começar. Que gráfico. Que dublagem. Cara, o Atroz tá lindo. Tá grande pra caralho, mano. Ele tá grandão. E tanto que o Brock, na cena quando eles vão lá. Que o Brock olha pra ele. Os irmãos, né? Enfim. Eles olham pra ele. Ele fala assim. Ele fala o nome lá. Agora eu não vou lembrar o nome que ele falou. Não sei quem. O que diabos aconteceu com ele. E ele olha pra cima assim. Porque ele tá grandão. E ele tá com o pensamento pelo que eu vi. Ele quer conhecer. Ele quer sair de lá. Ele tá numa... Tá escondido. Obviamente, né? Que eles foram escondidos. Porque vão ficar... Todo mundo deve estar atrás dele. Atrás deles, no caso. E ele tá escondido. E ele fala assim. Eu quero sair. Eu quero saber o que que tá acontecendo. Eu quero... Eu preciso de respostas. Eu preciso saber quem sou eu. E quem é Loki. E aí... O Clemildo, né? Com proteção. Sendo pai. Querendo proteger. Fala que não. E se as suas respostas levarem você a uma guerra contra o Asgard, né? Asgard é onde moram os deuses. Não é onde moram os deuses nórdicos. É isso, né? Asgard é... Midgard é onde moram os humanos. Asgard é os deuses nórdicos. É, eu acho que é isso mesmo. E aí ele pega e tipo... Ah, tô nem aí. E aí ele fala assim. Véi, se tiver uma ajuda. Tipo, de alguém que já conhece. Enfim. Aí ele fala assim. A ajuda seria a Tia. Mas o Tia tá morto. Realmente. E aí ele pega... Aí o Memir fala. É pra um cara que tá morto. Tá chamando bastante atenção aí. Pelo Odin. Quando mostra... Quando ele tá falando isso. E segue essa linha de... De falas. Essa troca de falas. Mostra os dois corvos. Como se os dois corvos tivessem de olho. No que o... O Clemildo e no que o Atrosa tava fazendo, né? Porque como vocês falaram. Quando ele tomou da água. Foi da água. Fonte da sabedoria. Algo assim. Então ele se torna meio que onipresente, né? Ele sabe o que vai acontecer futura... Sabe o que tá acontecendo agora. E sabe o que vai acontecer futuramente. Tanto que ele sabe sobre o Ragnarok. E tá caçando todos os meus pra impedir isso. E aí... Segundo, né? Ele lá no começo. Eu não sei. Porque eu tô achando muito estranho. E aí ele... Tem aqueles dois corvos. Que são os corvos que contam tudo pra eles, né? Que fala tudo que tá acontecendo. Isso que a Júlia vai contar tudo pra ele. Então os dois corvos. Mostra dois corvos voando. Se eu não estiver errada. Os corvos lá do Odin. E lá eles são de olho. E o Clenildo e o Atreus. Eles estão navegando lá. Eles estão indo atrás de Tyr. E eles acham Tyr, cara. Mano. Eles acharam. E o Clenildo vai falar. Você vem conosco? Agora ficou uma... Ficou uma dúvida na minha cabeça. Foi uma pergunta? Ou foi uma intimação? Tipo, você vai vir conosco? Você vem conosco? Ou foi tipo, você vem conosco? Tipo, essa eu fiquei com uma dúvida. Não sei se foi uma pergunta. Ou se foi uma imposição. Uma reclamação falando. Você vai vir conosco de qualquer jeito. Ou então tipo, porra. Você vai vir conosco? Não vai ajudar a gente? Tipo, eu fiquei mais ou menos balançada nessas duas partes aí, cara. Então se você sabe. Comenta aqui que eu fiquei com muita dúvida nisso. E... Porque o tom dele, ao mesmo tempo que suou duvidoso pra mim. Tipo, você vai vir conosco. Suou tipo, muito imposto. Você vai vir conosco. Não sei se vocês vão entender melhor de raciocínio. Mas eu peguei mais ou menos isso. Quando ele levanta. Quando ele levanta. Meu Deus. Ele é enorme. Eu já achava o gigante, cara. Quando ele levantou. Puta merda, mano. Meu Deus. E mostrou a Freya. Mano, a Freya virando um pássaro lá. E indo pra cima dele. Porque eu lembro que ela falou lá no 2018. Que ela falou que ia até... Ia fazer a... Ele ter... Eu senti dores lá. Até o... Porque ele matou o filho dela. Enfim. Então, toda aquela história lá. Que se você não viu. Vai estar aqui nos cardizinhos. Pra você ver eu reagir nessa história maravilhosa. E aí, mano. O Thor. Que eu perguntei uma hora lá. Se era ele que estava falando. Ele falando, tipo... Como se fosse dando uma lição de moral. Ele levanta assim. Eu estou muito ansiosa pra ver, cara. A luta desses dois. E o cara. Ele agarra um nucleito. Agarrando assim a porta. E puxando pra baixo. Meu Deus. É muita coisa. Muita coisa. E do nada. O que que é... Quem é aquela guria aqui? O que? Por que ela estava... Falando que muitas respostas vai dar em breve. Foi só pra me deixar no watch. Porque eu queria saber mais, cara. Eu pensei que ia ter mais coisa. Mas foi bem curtinho. Eu vou morrer. Eu não gosto disso. Foi isso. Meu Deus. Cara. Ficou perfeito. Se vocês tem alguma coisa pra acrescentar. Vi. É isso. Isso. Aqui. Aqui os comentários. Pra vocês. Comentarem. Vocês tirarem minhas dúvidas. Vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa. Vocês quiserem me deixar mais ansiosa. Com alguma coisa. Comentem aqui, cara. Gráfico. Boys. Tá perfeito. Perfeito. Não tenho o que falar. Mano. Que eu vi a transla estava montada em cima de um alce. De um veado. De um cervo. Não sei. Que não era, tipo... Parecia como se fosse... Mano. Eu não vou saber falar agora o nome. Já cheguei o Harry Potter, né? Que eles têm o... Ah. Eu também não vou saber falar. Que tem o nome de um feitiço lá. Que o do Harry é um alce também. Não é um... Que aparece assim. Ah. Gente. Eu não vou saber. Não vou saber. Mas eu vou tentar deixar aqui. Só lembrar o nome. Eu vou tentar deixar aqui. Pra vocês terem mais ou menos uma noção. Porque o que ele estava montado era transparente. Tipo, bem clarinho. Como a da cor dos elfos bonitos lá. Os elfos de luxo. Os elfos de... Aqueles elfos nobres. Os elfos nobres que é chamado, né? Que moram em um outro reino. Então, parece mais ou menos com a luz dos elfos nobres. Não sei se tem alguma coisa relacionada. Mas parece bastante. E aí, ele tá lá montado lá em cima. E tipo, ele caiu. Batando geral. E depois voltando lá ao mesmo tempo pra cima. Pra um garoto. Que lá no comecinho de 2018. Ele tava com medo. Tipo, porque ele não caçava. Então... E o Clenildo tava ensinando ele a caçar. E tanto quando ele foi caçar a primeira vez. Ele chorou. Porque tipo, ele matou um animal. Meu que ele não queria. Ah. Ele voltando com a caça sozinho. Tipo, o Cleitos lá. Afiando as armas. E ele chega na caverna já com uma caça. Com o que ele mesmo caçou sozinho. Cara, a evolução dele tá gigante. Imagina agora. Mano, eu tô muito ansiosa. Muita coisa pra falar, cara. E eu não sei se eu falei tudo que eu queria. Mas eu tô tão assim, ansiosa. Eu tô tão animada. Que eu tipo, eu não sei nem como eu comecei falando isso aqui. Eu nem imagino mais como eu comecei falando. Sobre o que eu comecei falando. Mas os gráficos. A voz tá perfeita. A dublagem tá sensacional, cara. E meu Deus. Ele arrastando. Eu falei das portas. Que ele tava arrastando as portas. Que chamou muito minha atenção, cara. Mano, que saudade. Eu tô com uma puta saudade dele. Cara, muito bom ver esse lado dele. Tipo, sendo bem protetor. Sendo pai. Tipo, apresando. Não só pela... Totalmente pela vingança. Tanto que ele falou assim. Se suas respostas te levarem lá pra um... A guerra contra as gás. Então ele tá preocupado com Atreus. Querendo ou não. E aí, velho. E eu não querendo impedir o Ragnarok. Meu, eu não sei o que vai acontecer nesse Ragnarok. Eu queria ver a cobrinha de novo. A filha do Loki lá. Mano, eu queria ver. Eu quero ver de novo. Eu quero logar a história. E eu ia falar uma coisa que chamou muita atenção, cara. O tanto de gente que tava lutando. O tanto de obstáculos. Meu Deus. Essa história aí que vai vir. Se o Sidão fizer, gente. A sessão spoiler desse jogo aí. Deve fazer. Com certeza. Vai vir umas 3 horas, cara. Pelo tanto de gente que eles estavam lutando. Tanto de gente que eles estavam enfrentando, cara. Não sei se você quer mais de 3 horas aí explicando. Cara, e se tiver, eu vou reagir. E eu vou reagir, cara. Eu tô muito ansiosa. E eu quero que vocês me contem aqui. Se vocês tiverem mais alguma coisa pra acrescentar. Então, esse foi o meus abafos. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa seu like. Se inscreve no canal. Lembrando, se você quer acompanhar toda a trajetória aí. Desde eu reagindo aos dois primeiros raps. O Clenildo, que eu tava reagindo. O Clenildo foi de 7 minutos. E o Clenildo foi de 7 minutos. Vai estar... Até o último jogo aí que teve de 2018. Vai estar tudo aqui na descrição. Porque eu vou estar deixando a playlist. Porque sempre que eu deixo a playlist aí. Eu vou... Tá tudo na hora e cronológica, tá? Meu. Eu preciso ver de novo, cara. Assim que eu terminar aqui. Eu vou ver esse trailer de novo, cara. Eu vou ver. Não é possível. Porque eu tô muito ansiosa, cara. Eu quero saber quem é aquela menina no final. Comentei pra mim, viu? Até a próxima, hein? Bye.